Se, meu bem, a casa me trouxer no portão Eu tenho tentação de ficar beijando sem parar E sem vontade de entrar E então? Um momento, meu bem, a chave eu perdi Eu não sei onde esta chave eu escondi Talvez na bolsa, lá no fundo, vai achar A minha chave eu perdi Venha, calma, vamos procurar A minha chave eu perdi Um beijinho, será um bom calmante Pare de chorar Estou nervosa, meu bem, se o beijinho é tão bom Mas acho que a chave eu perdi Não fique triste, meu bem, eu fico também A chave eu perdi Beijo mais, a noite é de luar E a chave eu finjo procurar Coitada do meu bem, não sabe o que fazer E me ajuda a procurar E então? Um momento, meu bem, a chave eu perdi Eu não sei onde esta chave eu escondi Talvez na bolsa, lá no fundo, vai achar A minha chave eu perdi Venha, calma, vamos procurar A minha chave eu perdi A minha chave eu perdi Um beijinho, será um bom calmante Pare de chorar Estou nervosa, meu bem, se o beijinho é tão bom Mas acho que a chave eu perdi Mas acho que a chave eu perdi Não fique triste, meu bem, eu fico também A chave eu perdi A chave eu perdi Não fique triste, meu bem, eu fico também A chave eu perdi Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau